Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou testar a nossa amigona Amantes. Ela aí que ganhou um traje nessa atualização dos Guardiões da Galáxia. Também ganhou potencial transcendido junto com a irmã da Gamora, a Nebulosa. Só que devido a quantidade de coisas que foram adicionadas nessa atualização, a Amantes acabou meio que passando batida aí pela maioria dos usuários deste game, né? Só que ela ganhou esse traje e ficou forte assim, tá? Eu vou testar ela aí no Chefe Lenda, testar também nesse modo novo de PVP aí e falar se vale a pena ou não buildar a nossa amigona louva-a-deus aí, né? A mina inseto. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, vou começar mostrando para vocês aqui meus status. Como vocês podem ver, está tudo amarelinho, né? Tem ali equipado uma boa quantidade de Uruzinho de ataque de energia, dano crítico, habilidades no máximo, tipo aqui relevante no conteúdo que a gente vai testar, poder do Hulk Furioso. Também que eu poderia aqui upar por causa do PVP, né? Vou dar uma upadinha assim. Vamos usar aqui umas fichazinhas, né? Vou usar uma aqui no nível 4, vamos lá. É porque eu vou testar no PVP, talvez seja interessante aumentar isso daí. É o ISO 7 de Hulk Furioso, sem artefato e um mini Fúria, tá? Com dano mental, porque com esse traje aqui ela causa dano mental, tá galera? O uniforme aqui não está no máximo, mas não vai interferir muito aí no nível de poder dela não, tá bom? Vou testar aqui, primeiramente, contra o Knu, no Chefe Lenda, né? Qual que é a rotação que eu estou utilizando? Estou começando com a 3, espero meio segundo, cancela na 6, 5, 4, tá? A 3 é a habilidade que está a acumulação dela, só que ela não tem nenhum mini proc, né? Tipo, em alguma das habilidades, então não importa muito, muito a ordem que você cancela as habilidades. Eu tento começar na 3, porque é nesta habilidade que está a acumulação. Mas às vezes eu vou ter que começar com a 5, porque a 3, como que se diz, o Knu ou os chefes aí acabam atrapalhando, porque ela fica muito vulnerável, né? Com super quebra de guarda, né? Porque ela não tem imunidade a isso, enfim, vamos lá. Aqui dá para começar com a 3, 3, 5, 4. Aí, a nave meio que atrapalha ali, né gente? Ó, não deu para cortar a gaiolada, né? Vamos esperar voltar aqui a 3. Aí. A 3, tem que esperar o suficiente para começar a aparecer essas ondas verdes aí, tá? Aí, tipo, é o tempo dela tocar no chão, tá ligado? Vamos tentar fugir aqui. Não, vem passarinho, vem, vem. Olha, boa, consegui. Escapar ali da gaiola. Porque, se vocês não sabem, caramba, a nave atrapalha mesmo, hein? Se vocês não sabem, se tiver uma batedora ali, por mais que você fuja do alcance da gaiola do Knu, se tiver alguma batedora ali atacando, você toma a gaiolada também. Tipo aqui, se eu estivesse longe aqui e tivesse alguma batedora atacando ali, eu tomava a gaiolada do mesmo jeito, entendeu? Vamos usar aqui, só para causar um danozinho. Caramba, essa nave atrapalha, hein, gente? Caramba. Ó, eu comecei com a 5 ali, o Knu, ele adora quebrar a guarda aí com as espadadas dele, né? E com esse negócio todo de espada no game aí sendo adicionado no sistema de upar personagem, até a espada do Knu aqui está mais forte. Vamos tentar baitar aqui esse último ataque dele. Baitar porque eu não quero... Não quero entrar nessa animação aí. Aí. Eu não quero que ele continue muitas animações de ataque antes de fazer essa fase aqui, né? Vamos lá. Caramba, faz falta ali quebra de guarda, hein? Ou iframe, eu não sei, mano. Eu vou começar com a 5 aqui. 5, eu tenho um pouquinho de iframe, né? Talvez me ajude aí, um pouco. Mas é na... como que se diz? É na habilidade 3 que está acumulação de dano, né? Ó. Você vê que quando o inimigo fica estacionado num lugar, ela tem bastante dano. Eu não estou, assim, numa fase muito, muito alta do Knu aí, né? Para o nível da minha conta. Mas dá para ver que ela tem dano, né? Ela tem um dano aí legal. Eu vou guardar ali a habilidade de esperta para outra fase. Isso. Vou fazer um negócio arriscado aí, né? Eu vou abusar um pouco da recuperação de vida dela. Vamos lá. Vamos ver. Ai! Ó. Os guardiões ali não foram o suficiente para derrotar o Knu antes dessa... Da espadada aí, quer dizer, da martelada do Thor, né? Mas deu bom aí, né? Um bom tempo aí. Com a nossa amigona louva-a-deus. Vamos agora direto contra o Mephistão. Vamos ver como que a mina louva-a-deus vai se sair contra o Kramunhão. Aí. Mesma rotaciones. Espera um pouquinho na 3, 5, 4. É, gente. Ela é bem parecida, sem meme, com o Quill. O vídeo do Quill ainda não saiu, mas ele vai sair em breve no canal aqui. Mas ela é bem parecida com o Quill. Para de atacar o vento, mulher. Ela é bem parecida com o Quill porque... É personagem em energia e ela é muito... Ela parece que é tanque, mas não é. Tanque porque ela tem recuperação de vida, né? Ela parece que é, mas não é. E o Quill nem se fale, mano. Quando eu soltar o vídeo teste, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Estou esperando aí o dia de... O dia de Bauer para testar o Peter, né? Por isso que eu não testei ele ainda. Porque vai ser na Batalha de Aliança... Ainda que a gente vai descobrir se ele é bom ou não. Tendo que cortar um pouco a rotação ali. Ó, é um mudinho, né? Caramba. Mano, eu odeio essa combinação de ataque dele, mano. Ainda deu tempo dele fazer o Tornado ali. Pelo amor de Deus, mano. Olha a armadilha, mano. Caramba, vocês viram ali como eu fui encurralado, mano? Vocês viram, gente? Tem um bom dano. Isso, ainda bem que eu tenho habilidade aqui. Aqui. Gente, nesse momento aqui, eu não tenho muitas brechas para atacar o Mephisto, não. É muito difícil, mano. Muitos personagens aí sofrem nesta etapa. Porque, tipo assim, não tem muitos momentos para atacar ele de forma segura, né? Se o personagem não é, assim, muito tanque. Tem um pouquíssimo tempo. Aê! Boa! Pirei que eu estou sofrendo um pouquinho, né? Vou fugir aqui das cruz. Eu não ataco ele agora, porque é armadilha. Se eu atacasse ele ali agora, eu ia tomar o crucifixo ali, né? Vou me esconder no iframe aqui. Caramba, quase que eu morro, mano. Nem me esconder no iframe ali foi o suficiente para, tipo, garantir a minha vida, né? Quem será que eu não vou conseguir? Rapaz. Vamos lá, um minuto, hein? Um minuto para amantes matar o Mephisto. Toda a sua vida, hein? 49 segundos. Vamos lá, amantes. Será que você consegue, filha? Vai. Será que eu vou conseguir, mano? Não consigo, hein? Caramba! Faz aí, vai! Não! Caramba, é muito lenta! Vai, vai. Bora ou nunca, filha? Vamos testar ela agora, neste modo novo de PVP, né? Se bem que vai ser meio difícil arrumar um espaço para ela aqui no meu time, né? Quem que eu poderia tirar? Talvez a Cersei, para quem não sabe, a Cersei é bem meta nesse modo aí, né? Vamos ver aqui, vai. As duas é bem parecida aqui, né? Das duas transcendidas. Vamos lá, né? Vamos ver que a habilidade está nela. Ignorar a esquiva do alvo. Não é assim tão legal, né? Acho que está bom. Vou tirar isso daqui. Vou colocar esse outro aqui. Vou aproveitar e subir de nível. Está bom? Um nívelzinho assim a mais, né? Equipar nela. Vamos lá. Salvar. Bora. Vamos fazer uma batalhazinha de labs, né? Aí. Ó. Bem diferente, né? Vamos lá. Vai. Magia contra amantes. Ah, moleque. Essa eu quero ver. Vamos lá. É automático, né? Então a gente só larga o controle e deixa o robô o chat GPT aí, né? Jogar. Vamos lá. Ó, gente. Em breve eu vou soltar um vídeo mais detalhado desse modo aí, tá? Mais dicas. É que eu quero aperfeiçoar um pouquinho mais aí as mecânicas, tá? Vamos lá. Será que é? Não vai ter nem chance de jogar. Aí, chegou. Chegou a amantes. Cadê ela? Já foi de base. Só está uma miranhuda ali. Caramba, o Carnissa me matou, mano. É. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Ela chegou e morreu. Tadinha. Ela não tem nem invencibilidade ali, né? Eita, olha o time dos caras. Vamos lá. Contra o Miranha? Não. Ela vai entrar em quarto lugar, né? Vamos colocar ela contra a a Minazinha da Vespinha, né? Vamos lá. Vamos colocar ela direto contra o Miranha. O Miranha só vai... Não vai nem ligar o lançador de teia. Só dá a presença dele e vai matar ela. Vamos lá. Como é que vai sair isso daí, gente? Tô confioso. Amantes chegou e já foi de base. Uma Miranha também. Caramba! Gente do céu! Tô passando vergonha nesse vídeo, hein? Caramba! E aí? Vale a pena pegar o traje da Mantis e transcender o potencial dela? Ó! É o seguinte. Como vocês puderam ver nos meus testes aí, ela tem um pouco de dano, né? É fácil de jogar. Ela é relativamente aí tanque, né? Eu sei que eu fui em fases altas ali do Mephistão, do Knu, né? Para um jogador iniciante. Só que é quando você começa a perceber tipo assim, as falhas dela são muito evidentes, né? Tipo, ela é tanque porque ela recupera a vida, né? Ela recupera bastante vida. Se não me engano, a habilidade de 5 ou 4 aí ela recupera bastante vida. Só que quando você joga contra as chefes aí de níveis altos, você vê que nem a recuperação de vida dela salva do do tanto que ela toma de dano. Ela tem a defesa muito baixa, gente. Olha aqui, ó. 11k, 15k de defesa só. Entendeu? Ela toma muito dano, recupera muito dano, sabe? Parece uma mola a vida dela, né? E no PVP ela não dura o suficiente pra fornecer os buffs de defesa dela, né? A recuperação de vida. Ela, tipo assim, ela consegue recuperar a vida dela bem mas ela mesmo por si só não sobrevive tempo suficiente pra recuperar a vida dos coleguinhas, né? Eu sei que talvez aí se eu tivesse colocado nela um CTP da autoridade aí um regeneração talvez ela seria um pouquinho melhor ali nesse modo novo de PVP mas conforme você vai jogando vocês percebem que o PVP tá bem estacionado, mano. Edgingrey Gore Hulk Thanos Miranha Cersei Cersei é God nesse modo por incrível que pareça por causa do reviver dela. Em breve eu explico mais dicas aí desse modo. E a Vespa a Vespa ah Rafa mas por que a Vespa tá no time e pode ficar e amantes não? Porque a Vespa ela fornece pro time inteiro imunidade a penalidade sabe o que é isso? É não tomar ali o controle de grupo do Miranha é não tomar aí como que se diz o silenciar dos golpes do oponente pra você ficar só dando alto ataque entendeu? Então vocês verem vocês veem aí que é bem definido o espaço nesse modo de PVP e eu não consegui encontrar um espaço pra amantes talvez em ligas mais baixas desse PVP aí você consiga encontrar um espaço pra ela mas conforme você vai jogando você vai vendo aí que vai nivelando e se desenhando naqueles personagens que vocês viram nos testes né e no chefe lenda aí ela tem um pouco de dano talvez é um julgamento nela fique bom fique legal ela consiga causar bastante dano aí mas eu não vejo muito porque pegar esse traje não gente acho que minha recomendação pra vocês aí vai ser um skip a não ser que vocês gostem muito do personagem né dá pra encontrar espaço nela aí em níveis baixos do lenda em níveis baixos do PVP mas conforme você vai avançando você vai vendo que o traje dela não acompanha a gameplay de alto nível entendeu então é isso aí galerinha obrigado por assistir o vídeo até o final deixa o like no vídeo e se inscreva no canal valeu aí a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e os membros de categoria máxima a Zero Two a Anderson ao Luiz ao agente Von e ao Júnior muito 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 obrigado por tudo e até mais